E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de GTA V lá no Playstation 4, dessa vez jogando aqui uma última equipe sobrevivente que se chama Sniper vs Firetrucks, né, os caminhões de bombeiro. Estou aqui com os betas, tá aqui o Zeal, o Unstop, o Diogo, o Félix, a Bruna, o Augusto, o Arthur. Bom, tem a galera participando aí, o canal de todo mundo tá na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa um like e mostra pros seus amigos. É nóis e bora pro vídeo! Com o Diogo... O Spags também tá aqui com o Zeal. E eu também tô aqui com o Zeal, com o Diogo, com o Spags, com o Diogo, com a Bruna, com o Augusto. E o Arlu caiu, né? Oh! Ah, esse aqui... Eita, puta... É o L1 que joga. Ai, isso aqui é muito difícil, velho. Ih, mataram, velho. É mó fácil acertar isso aqui, ó, o caminho é mó devagar. Ah lá, me acertaram já, né? Já acertei que é de novo. Eita! Mano. Pô, esse daqui é mó fácil acertar os cadres de caminhão, velho. Porque olha o tamanho da rampa. Tá, mas... Peraí, você quer dizer que o bombeiro tem vantagem, certo? Mas tem desvantagem. Morra, Spags. Bombeiro, desvantagem? É, ué. Ai, de novo. Mata o Diogo aí, já, vai. Mata o Diogo. Por quê? Essa rampa, por quanto a gente tem de acertar? Nossa, tô cá, olha lá. Ô, Spags, se você acha fácil, você... Ah, você tá de caminhão. Uou, acertei. Ah, mentira, eu tô de caminhão, né? É mó difícil te matar de sniper, velho. Ah, porque o caminhão é muito lento e essa rampa é muito alta, tá ligado? Aí você tem que, tipo... Ah, ó. Olha o Diogo. Aham. Pura o meu pneu. Tem que pegar o outro. Pura o meu pneu. Mata o Diogo, gente. Pura o meu pneu. Pura o meu pneu. Ali, 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 ali. O Augusto nem deu tempo de brincar. Tá vindo, tá vindo. Olha os Spags. Olha os Spags, galera. Ai. Ah, tá vendo? É muito fácil de acertar, velho. É muito fácil de acertar. Boa. Vai jogar água, cara. Nossa, deu muito mole. Joga água que você mata a galera, velho. Boa, Diogo. Nossa, o cara matou ainda. Batiu de mim. Batiu de mim. Diogo, joga água, Diogo. Joga água, Diogo. Diogo. Verdade, verdade, verdade. Joga água que você derruba eles. Boa, boa. Derrubou. Não. Mais um pouquinho. Não, Diogo. Nossa, Diogo. Deu mole, Diogo. Deu mole, Diogo. Vacilou aí. Joga água, cara. Joga água. Ah, vai morrer. Morreu. Morreu. Mano, quem tá atrás? Ai. Nossa senhora, velho. Meu time é muito bom. Ah, não molho agora. Demais. Vamos lá. Vamos lá. É hora do show. Tipo... Eu vou morrer no primeiro tiro. Essa rampa tinha que ser um pouco mais baixa, essa plataforma aqui, porque o caminhão não precisaria pegar tanta distância assim pra eu subir. Como você tem que pegar muita distância? Ô, 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 Bruna, que isso? Ô, que que isso? Você dorme. Não, eu já saí do caminhão. Tô bem. Ô, Augusto ali, ó. Ai, meu Deus. Engaraçada. Ô, tem gente vindo de trás também, né, gente? É você, Augusto? Acho que eu purei teu pneu. Ai, não. Eu acertei o cara, acertei o cara. Tá bom. Com medo, tô com medo. Ai, 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 ai. Ai, Bruno do outro lado, acertei o cara dela. Caraca, né, Bruno, velho? Ei, mano. Eu matei o cara, como? Sei lá, velho. Oxi. Espera aí. Opa, estou aí o pneu de um ali. Tá vendo? Opa. Tô tremendo tudo aqui, velho. Bate, bate. Valeu. Pega o Augusto, velho. Não. Nossa, estou pegando água. Do outro lado de baixo. Amor, amor, amor. Acertei. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou cair. Nossa. Ai, errei. Ai, vai, mano. Ai, o cara parou aqui. A Bruna, a Bruna, a Bruna. Pega a Bruna. Cuidado do... Ah, não. Taca água, taca água. Taca água. Água. Olha, olha. Tem o carinho. Ai. Acertaram o vidro. Nossa senhora, aquele foi tudo torto. Acertaram o vidro. Sai, Zéu. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Mano, não dá pra acertar a água. Não, pra acertar a água tem que cair aqui em cima. Ah, não. Nossa, velho. Esses caras tão vindo muito chutado, velho. Tão mole adora também, ó. Nossa. Eu fiquei lá em cima e caiu igual uma bosta. Tá vindo ali, ó. É o Zéu mesmo. Uh. Acertei, hein. Quanto foi em cima ou um? Ah. Nossa, eu rolei por baixo. Eita. Como que o cara tava caindo um passo aí em cima? Sei lá, velho. Caraca, Augusto. Para de caçambando. Ai, ai. Ué, matei. Não, mataram a Bruno. Não, grabe o deslizador. Não. Grabe o deslizador. Chegou o morcegão. Chegou de bala. Morcegão. 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 Estava, tu tava vendo? Olha o Zéu. Derrubou o game. Acertei. Derrubou a água. Os caras tão aqui em cima. Acertei a água. Quem tá em cima? Tá vindo alguém aqui, ó. Quatro. Ah, Bruna. Bruna fez os lotes. Não. Bruna fez os lotes. Nossa senhora. Eu babei aqui agora. Ô, ô, ô. Da hora, serviço. Vocês iam te falar uma coisa. Essa tapinha já tinha. Eu achei que eu falo, né? É. Matei? Não, boa. Achei que fui eu. Ah, tirou a minha kill, velho. Boa, Victor. Caramba. Bicha. Só matou eu e o Augusto mesmo. Nossa. Eu pensei que o cara não ia matar. Nossa, eu quase caí aqui agora, velho. Ah, eu também. O jeito mais fácil de matar é que nem esse cara tá fazendo. Tipo, quando for fazer a curva. Acho que eu não vou conseguir. Opa. Deixa ele. Opa. Opa. Vai se matar. Boa, Diogo. Ai, caraca. Ah, vai me jogar. Vamos lá. Vamos lá. Mano, sério. Eu dou muito azar quando tô de veículo, cara. Sempre quando eu jogo, eu morro rapidinho de veículo. Eu pensei que ia morrer rápido, mas eu morri não. Você demorou pra morrer, Spikes? Pô, Spikes. Jogar esse modo no PC que é bom, né? Então você pega a sniper. É. Teclado, mouse. Boa. A decisão muito melhor. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, já vai matar alguém do meu time aqui. Ai, ai. Nossa. Ai, ai, ai. Caraca. Nossa, que coisa. Acertei. Ah, acertei a água de alguém. Ah, acertou ninguém. Quando joga a água, o caminhão fica mais devagar, velho. Porque eu não consigo subir ali. Olha o cara que botou, o cara que botou. Nossa, acertaram a água no meu ouvido. Ó, fazer curva, gente. Vai pra trás aqui da plataforma. Assim. Matei. Ai, nossa. Quase matei. Ai, quase matei. Ai, acertaram o meu carro. Augusto! Ai. Passei todo mundo ali, velho. Passei pegar as pacas. Uou. Caraca. Ai. Ai. Sai, 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 sai. Eu atrapalhei alguém do meu time, velho. Caraca, matou, matou. É, Augusto. Vou levar o que é que... Ah, é mentira, velho. Nossa, que azar. Olha lá, vai fazer a curva. Vai fazer a curva. Vai fazer a curva lá na frente, ó. Olha lá, pega, pega, pega. Quase. Ah, não. Você atrapalhou o meu pneu, velho. Passei o meu pneu. Pega. Nossa, fui tudo torto. Ai, meu Deus. Ai, ai. É horrível. Não é ruim, é horrível. É um lixo. Um lixo. O que é isso? Parece que tem lá. Ó, meu carinha tá tendo demência aqui, do nada. Ele começou a gastar mal, se jogou no chão. Eita. Tá tendo demência. Não pode andar muito de lado, não. Porque de lado você prega o pneu e tudo. Sim. Não, gente. O que foi isso? Eu vou morrer agora. Tô sozinho, está aqui. Fui eu, fui eu, fui eu. Quase te mordei, nossa. Olha eu morrendo aí, gente. Não tem força, cara. Vocês me atiraram muito. Ai, tá vindo de ré. O cara tá vindo de ré. Ai, não. Bate bem. Filha da mãe. Ai, não. Caramba, velho. Tá tenso aqui. O cara tá vindo de ré. Tá, caramba. Foi mesmo. Eu vou subir muito. Eu vou fazer uma loucura das loucuras dos gamers aqui. Tá focando em mim nessa foto. Ah, criado. Ah, mas vou pegar alguém aqui. Nossa, todo mundo. Boa. Caramba, tem que derrubar o que é impossível. Não, calou que ninguém caiu. Mano, derrubou uns 30 ali, velho. Derrubou ninguém, pô. Era só água. Derrubou ninguém. Ah, mano. Água é bom pra pele. Ah, mano, de novo. Agora foi o Gabriel. Eu sabia, mano. Eu não dou sorte quando eu tô de veículo, cara. Ai, cara, tá difícil de ver assim. Tá. Nossa, boa. Boa, Diogo. Diogo, joga água e fica acelerando e dando ré. Não deixe de esforçar o carro. Estou jogando água. Joga água, Diogo. Dá ré, dá ré. Boa. Vai, Diogo. Boa. Não, tira o pau. Não, tira o pau. Joga água, Diogo. Joga água e o Diogo do seu lado. Boa. Boa. Boa, só o Augusto. Caramba. Boa, derruba o Augusto, gente. Mano, agora nós temos a primeira rodada, a gente vai subir aí. Caramba, velho. Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Bora, hein. Bora. Bora lá, né, Diogo. Diogo, eu posto 10 mil no nosso time, hein. A gente tem que ganhar essa aqui. Beleza. Ah, tá tão competitivo assim, beleza. Só o Zeal, que tá aqui no meu time, de conhecido ou não? Ô, coitado Augusto. Ah, Augusto. De conhecido. Então bora, irmãos. Bora então, hein. Olha lá, tá vindo alguém ali, ó. Beleza. Que isso, Augusto? Calma aí, cara. Revolta. Pega ali, Augusto, a Bruna. Ai. É muito difícil, mas tá no controle, velho. Se ele tá na cabeça, ele é certo só pneu, só. Ah, viadão. Sério, é difícil. Sai, Bruna. Ai. Nossa, dei de cara. Vim quase para mim. Ô, estoura pneu aí dos caras, ó. Nossa senhora, quase me mataram aqui. Estranho. É Augusto. Ai, meu Deus, para. Deixa eu mirar. É? Ah, Augusto, quase te acertei, hein. Ai, Augusto aqui, mano. Não. Poxa, fica lá. Vai daqui. Tá vindo alguém ali, ó. Eita. Uh, acertei alguém. Quem tá vindo aqui? É a Bruna, acertei a Bruna. É a Bruna do Roger. Aí, Bruna. É a Bruna do Roger. Aí, atrás, gente. Não pode sair o pneu. Uh. Acho que eu vou ficar só a espiração de isso, porque esses miram só em mim. Lógico que não, mano. Todo mundo acertei a buguna. Buguna. Não, mas buguna. Mano, estão focando muito em mim, velho. Que paus no cu, velho. Na moral, eu estou andando pelo aeroporto e estão atirando em mim. Estou vendo o Zé lá embaixo. Ele tem uma mais, né? E a você lá, que é o pote vermelho lá longe, né? Augusto vindo aí, ó. Tem uma mais? Um deles? Não. Nossa. Mais, quase. Quase. Deixa eu sair daqui. A Bruna do Roger ali, ó. Vamos matar. Nossa, Bruna. Band de arrompado, velho. Quase. Não, não. Se ela estiver cagando. Eu acho que eu caí aqui e quase caí, mano. Ô, Augusto, eu não consegui nem jogar direito, velho. Vamos, gente. É igual eu. Eu quero ir na primeira rodada lá. Mirava só em mim. Os caras não estavam nem deixando eu saltar. Na primeira rodada lá, estavam mirando tanto em mim que eu não estava conseguindo subir a rampa. Era só tiro. Aí, Augusto, não. Nossa. Mas é mexendo aí, já. Está muito reto. Meu Deus. Estou mexendo. Estou tentando, né? Mas eu estou com o... Mas Spags. Oi. Spags. Eu fiquei testando, moleque. Eu fiquei andando para o aeroporto para ver e eles sentando me atirar. Esse cara lá na frente, mó otaro. Esse cara está bom? É por isso. É por isso está todo mundo vindo aqui de boa. Oi, acertei o vidro. Ah, mas acertei o vidro da direita. Augusto. Ah, Augusto. Nossa, mandei o que tem esse aqui, hein. Ô, acertei você, hein, Augusto. Sua vidinha está como aí. Calma, estou concentrando aqui. Só tem nós dois, Gusto. Vocês dois. Eu tenho a Gabriel e... Augusto, tenta cair em cima da toda forma. Eu soube. Ah, você tem a bruna boa. Caramba, velho. Nossa. Fica da mãe de lado. Lá de trás, velho. Mano, eu molhei a pifa ali. O meu caminhão deu um drift na água. Molhei a pifa. Viu ali atrás. Matei Augusto também. Caramba, moleque. Matei o acelerador, entendeu? Meu Deus. Já era. Matei o Augusto e a Bruna lá de trás, velho. Nunca mais. Matou o Augusto? Aham. E a Bruna? Lá de trás. Uh, acertei o Gabriel. Esse cara aí é bom, mano. Esse Gabriel aí. Ele é bom. Mano, eu sou bom. Ai. Não, eu sou bom. Mas se todo mundo atirar, não tem como. Não tem como. Ah, não. Mata. Nossa. É o caso do cara aí. Meu Deus, velho. Ele pode ser bom, mas não tem como ele ganhar. É. Você vai jogar na mão. Mas ele não é o zeal, né? Ele não é o zeal. Tipo, os caras não focam nele. Ai, meu Deus. Aí ele fica lá na surdina matando todo mundo. Ai, fiz a curva mó estranha ali, ó. Dá pra tirar. É? Ele vai bater com a palhação. É, então. Ai. Eita, ele tá dando um 360. Você tá morto pronto, cara? Ah, acertei. Que isso? Eu acertei o tiro nele. Eu vi. Vai, 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 vai. Ah, já era. Imagina. Mas na hora que você dá o tiro, aumenta. Fica uma paradinha dele. Fica. E eu aqui, tipo, tô aproximando a minha cabeça da tela pra olhar pra baixo, ligado? Pra não cair ali. Olha, ele tá devagar. Ele tá dando reto agora. Fura o pneu dele, então. Furei. Furei o pneu dele. É a hora que você falou. Aí, boa. É agora. Matei. Ah, não. Ah, não matou. Droga. Furei nele de novo. Eita, furou. Não. Ah, ele vai trocar de carro e vai comer lanchinho, entendeu? Vai comer lanchinho. Pegar o danoaninho dele, todinho. Nem tá, nem tá. Ah, tá, tá, tá. Não usou coisa de caminhão, não? Acho assim. Trocou, trocou. Ai, velho. Tá vindo reto. Vai, cara. Vai, cara. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Ele vai cair aqui em cima. A gente não devia ter chamado inscritos, velho. Aqui não. Ah, ganhamos. Correu, ganhou. Tempo do carro? Não sei. Esse aqui a gente ganhou. Acabou a partida. Acabou o tempo. Ah, é verdade. Não, acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu mataram ele. Acabou o tempo. Ninguém matou ele. 30 mil. Quem diria. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Mostra pros seus amigos. Aqui eu mitei na última rodada. Matei dois ali. Muito bom. Tamo junto. Um abraço e até mais. Falou. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.